Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora, vamos aos destaques de hoje. Segue foragido o médico veterinário suspeito de matar empresário dentro de clínica em São Luís. Presos em Timon, integrantes de uma facção criminosa suspeitos de matar jovem no início de maio. Imperatriz apresenta queda em casos da Covid-19, mas leitos de UTIs seguem com ocupação acima de 50%. E ainda, capturas de animais silvestres crescem no Maranhão. Somente este ano, a média já passa de 500. O Jornal da Difusora já está no ar. Segue foragido o médico veterinário suspeito de matar um empresário ontem à noite dentro de uma clínica veterinária aqui em São Luís. Os funcionários de estabelecimento que estavam presentes durante o crime já prestaram depoimento à polícia. Sob fortes comoções, familiares e amigos se reuniram para as últimas homenagens a Eduardo. O empresário reivindicou uma nota neste estabelecimento. A situação foi o gatilho para o homicídio. Fato que deixa a família ainda mais incomodada. A motivação do crime. É muito bruto, não tem sentido uma pessoa dentro de um estabelecimento onde vai atender pacientes que não sabem falar, como é um PET, e está trabalhando armado. O Estado não pode permitir isso. A clínica onde tudo aconteceu, um dia depois, registrou uma movimentação. Alguns clientes que levaram seus PETs para atendimento emergencial. Ele fez um atendimento de emergência, né? De emergência. Aí eles atenderam ele. Isso, de emergência. O Clécio foi buscar o cachorro que estava no local no momento do crime, se recuperando de uma cirurgia. O PET foi operado pelo médico veterinário, apontado nas investigações como autor dos oito disparos. Já estava agendado para buscar hoje. Os proprietários da clínica não estavam no momento da ocorrência, apenas o suspeito, que era prestador de serviços. Os funcionários da clínica prestaram depoimento e se mostraram surpresos com o fato do médico veterinário, Daniel Leite, portar uma arma no ambiente de trabalho. A polícia já definiu a autoria e ele já é considerado foragido. Em até o momento ele não foi localizado pelas forças policiais, nem em segurança militar, mas ele já manifestou através do advogado a intenção de se apresentar, apresentar essas versões do fato, e no sentido de colaborar com a investigação. Integrantes de uma facção criminosa foram presos hoje durante a operação da polícia em Timon. Eles são suspeitos de praticar um homicídio contra um jovem em maio deste ano. A operação coordenada pela Delegacia de Homicídios prendeu seis integrantes da facção Bonde dos 40. Nomes e fotos não foram divulgados. O grupo é suspeito de torturar e matar uma vítima que entrou, por engano, numa invasão denominada Lorival Almeida, em Timon, área dominada pela facção. O crime foi no último dia 3 de maio, uma tarde de domingo. Alex Alves Lima e três amigos vieram de Teresina, de carro, visitar uma pessoa na região do bairro Cocás. O grupo se perdeu e, sem saber, entrou no território da facção. Os criminosos surgiram armados e atirando. Alex tinha descido do carro para ajudar numa manobra e terminou sendo capturado, levado ao mato e submetido a uma sessão de tortura, antes de ser baleado e enterrado. A ação foi filmada e divulgada em redes sociais. O vídeo consta no inquérito. E essa filmagem, que foi divulgada por redes sociais à época, foi o pontapé inicial para as investigações e começar a identificar as pessoas que participaram do crime. Os suspeitos responderão por homicídio e por tentativa de assassinato contra um amigo de Alex, que levou um tiro na boca e conseguiu sobreviver. Segundo o delegado, a Delegacia de Homicídios vem dando respostas às facções instaladas em Timon. Ele revela que, recentemente, em uma operação não divulgada, 14 membros do PCC foram presos na cidade. E nós temos efetuado prisões dessas pessoas, com envolvimento nos homicídios, inclusive, em outras operações, prendemos membros também do PCC, que passaram de homicídio aqui na cidade, e estamos dando uma satisfação à sociedade. Acompanhe agora outras notícias pelo Maranhão. Uma operação da Polícia Civil cumpriu hoje mais de 20 mandados de prisão em Coroatá. As pessoas que foram presas estão envolvidas em tráfico de drogas. O grupo era chefiado por três irmãos. Os suspeitos devem responder também por posse ilegal de arma de fogo e uso de documentos falsos. Um homem que estava foragido da Justiça do Ceará foi preso em Codó, no interior do Maranhão. Identificado como Cícero de Souza, de 39 anos, ele responde por dois homicídios qualificados. Com o suspeito, foram apreendidos 13 armas e munições, utilizadas para ameaçar moradores da região. Agora eu convido a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook a deixar o seu comentário, interagir com a gente. Fique à vontade, a sua participação é muito bem-vinda. No próximo bloco você vai ver, Imperatriz apresenta queda no número de casos de Covid-19 nos últimos dias. A gente volta já. Com a queda do número de atendimentos por Covid-19, alguns hospitais de Imperatriz já começaram a retomar a rotina de atendimentos normais. Apesar disso, a ocupação de leitos de UTI continua acima de 50%. Os números da Covid-19 em Imperatriz mostram uma queda nos últimos dias. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde, até as 22 horas de ontem, a cidade tem 66 novos casos, desses 45 são do mês de agosto e 25 são deste mês, atualizando para 117 casos ativos confirmados em laboratórios e mais 4 óbitos, sendo um ainda do mês de agosto e os outros dos primeiros dias deste mês. Com a diminuição nos atendimentos diários de casos suspeitos de coronavírus na última semana, este hospital da rede particular retomou os atendimentos normais. É a segunda alteração até agora. Na última semana de agosto, o hospital havia comunicado que os atendimentos seriam voltados exclusivamente para casos confirmados ou suspeitos da doença. As pessoas não absorveram como o município determinou e por conta disso nós fizemos restrições e paralelamente nós aumentamos mais uma unidade de pronto atendimento para combater, para receber esses pacientes com suspeita de Covid. Mesmo com a queda no número de casos, os leitos de UTIs ainda têm ocupação acima dos 50% na rede estadual e 50% tanto na esfera privada quanto no hospital municipal de campanha. Fiscalizamos sempre, com o apoio de todos os órgãos de fiscalização, nós não vamos recuar. O momento é assim, eu não digo de comemorar, mas pelo menos dar um certo alento, mas não podemos desprezar que nós estamos num período de pandemia. Visando manter o declínio da Covid-19 em Imperatriz, a Prefeitura continua fiscalizando. Pois é, e nas últimas 24 horas, 729 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19 em todo o Estado. Desse total, 409 pessoas estão internadas em hospitais entre as redes pública e privada e 6.038 seguem tratamento em casa. O número de recuperados já passa de 150 mil e 3.550 mortes foram registradas. O número de suspeitos subiu para 5.061 e mais de 190 mil novos exames já foram descartados em todo o Estado. Lembrando que esses dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. E o pré-candidato a prefeito de São Luís, Neto Evangelista, anunciou hoje em entrevista coletiva quem vai compor a chapa junto com ele como candidato a vice nas eleições municipais deste ano. É da robusta militância do PDT a indicada vice na chapa encabeçada por Neto Evangelista. O anúncio aconteceu na sede do Partido Democrático Trabalhista no final da manhã desta quinta-feira. Luzimar é assistente social, negra, mãe de quatro filhos. É ainda dirigente do partido e considerada uma histórica das fileiras pedetistas. Eu não fujo à luta em momento algum da minha vida. Eu nunca fujo à luta. E essa é mais uma missão que a gente vem de corpo e alma, acreditando nela, acreditando que a gente vai ter êxito. E assim, fazer parte dessa campanha junto com o Neto, que é um cara fantástico, entendeu? Que é um homem público que se incomoda e que se preocupa com a comunidade, com a realidade das pessoas. E que é transformar a nossa cidade, é algo maravilhoso. É algo que me enche de alegria. Poder ajudar as pessoas da comunidade, assim como eu. O pré-candidato a prefeito, Neto Evangelista, destacou o trabalho desenvolvido por Luzimar na área da assistência social. E como militante do movimento de mulheres do Coroadinho. Uma assistente social que vai me ajudar muito nessa área, inclusive, vai me ajudar em toda a gestão da cidade de São Luís. É um nome da cidade. Uma mulher aguerrida, mãe de quatro filhos, mãe solteira. Ou seja, conhece a luta, conhece a história da cidade. Para mim vai ser um privilégio ter uma mulher tão guerreira, tão forte do meu lado, ajudando nessa campanha e ajudando amanhã na gestão. O senador Everton, presidente estadual do PDT, destacou o trabalho de Luzimar e de como ela pode colaborar com o projeto e com a cidade. Nós estamos todos muito felizes por saber que o nome da companheira Luzimar foi bem aceito, não só na militância, como em toda a coligação. A nossa querida negra do Coroadinho, essa mãe solteira, evangélica, negra, presidente do movimento de mulheres do PDT. Ela, como assistente social, conhece bem o que é a necessidade do povo, da mulher e ela bem representa essa militância. O deputado federal Juscelino Filho, presidente do diretório estadual do DEM, também compareceu ao anúncio. Com certeza, uma composição muito importante, o Neto ter ao seu lado uma mulher aguerrida, uma mulher que conhece os problemas da cidade, uma mulher que vem da ponta, que vem da comunidade, que é preparada, é da área da assistência social, uma mulher de luta que vai contribuir muito nessa campanha e ainda mais quando governar a cidade, junto com o Neto. O anúncio contou com a participação ainda de representantes do PSL e MDB, que fazem parte da coligação e que juntos darão ao candidato do DEM o maior tempo de rádio e TV na propaganda eleitoral. Agora eu volto a lembrar que você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook pode interagir com a gente, fique à vontade. Faça como o José Carvalho, de Urbano Santos, e o Learte Azevedo, de Campinas, em São Paulo. Obrigado pela participação. Daqui a pouco você vai ver que capturas de animais silvestres cresceram no Maranhão. Somente este ano, a média já passa de 500. Estamos de volta e o número de capturas de animais silvestres aumentou no Maranhão. Somente este ano, mais de 500 apreensões já foram realizadas. Os dados são do Batalhão Ambiental dos Bombeiros. Em janeiro deste ano, um jacaré de pouco mais de um metro foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros em um córrego na área da comunidade Geniparana, na região da cidade operária. No mês de abril, um outro jacaré foi capturado. O episódio ocorreu na região da Lagoa da Jansen, após uma chuva forte na cidade. Apesar desses registros envolvendo jacarés, há uma outra espécie de animal que é bem mais frequente de ser capturada em São Luís. Aqui, em torno de 60% das ocorrências é de cobras, cobras da espécie de boias, que não é uma espécie venenosa, porém, apresenta seus riscos, seus riscos de ferimento, de infecção. Frequentemente, nós nos deparamos também com jacarés, com corujas, com bicho preguiça, com tamanduais, dentre outras espécies. De acordo com o Batalhão de Bombeiros Ambiental, em média, 60 animais silvestres são capturados todos os meses. Por ano, esse quantitativo supera a marca de 500 animais. Esses animais são levados para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Onde lá eles vão fazer uma avaliação, possível tratamento, e depois reintroduzir o animal no seu habitat natural. O aparecimento cada vez mais constante de animais silvestres está relacionado ao crescimento desordenado de grandes centros urbanos. Diante do risco que o contato com esses animais oferece, o Corpo de Bombeiros orienta a população que, numa situação como essa, mantenha a distância da espécie e ligue imediatamente para o órgão. Tem a questão da curiosidade, mas não recomenda-se ter o contato com o animal. Liga o 93, chame o Corpo de Bombeiros, que uma equipe vai lá para fazer a captura e o resgate desse animal. 24 horas por dia, todo dia tem uma equipe de serviço aqui, serviço de plantão. Uma equipe passa diretamente para a outra, então a qualquer momento podemos ser acionados. Agora atenção, você que é motorista de aplicativo e você é motorista YetGo, escuta só esse recado. A YetGo vai dar 20 litros de gasolina por semana para o motorista que fizer mais corridas, é isso mesmo, 20 litros por semana. Além de ganhar dinheiro, você ainda ganha gasolina. Então já sabe, não se cadastrou? Baixe o aplicativo da YetGo na Play Store ou App Store e comece a rodar por aí. Motoristas YetGo, mantenham o app ligado e não percam nenhuma corrida. Fiquem ligados também, porque o motorista destaque do mês vai ganhar um prêmio especial para qualquer lugar que você vá, vá de YetGo. E além das mudanças na campanha eleitoral desse ano, a pandemia da Covid-19 também vai trazer novidades para os eleitores. A preocupação é em evitar o contágio durante o processo. A Justiça Eleitoral está se cercando de todos os cuidados para que a eleição deste ano ocorra com maior segurança. O desafio para a Justiça Eleitoral é de dois em dois anos. Mas especificamente em 2020, o pleito exigiu uma atenção ainda maior. Isso por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Reuniões e ações são frequentes no intuito de que tudo ocorra na maior tranquilidade possível. Mudanças já vêm sendo adotadas ao longo do ano. A pandemia forçou a prorrogação do pleito, mas ainda acontece em 2020. Mudou de outubro para novembro, com o primeiro turno dia 15 e segundo turno previsto para o dia 29. Os cuidados são com mesários e eleitores. Os mesários, claro, vão ser todos dotados de instrumentos, material de segurança, máscara, álcool gel, protetor facial. E os eleitores também vão ter todos os cuidados com relação aos eleitores no que respeita ao acesso. O acesso vai ser no máximo dois eleitores que poderão ficar na sessão em cada vez. Entre outras medidas já adotadas pela Justiça Eleitoral estão exclusão da biometria, extensão do tempo de votação, sendo de 7 da manhã até as 5 da tarde, com horário preferencial. Pessoas acima de 60 anos de idade devem votar no horário das 7 às 10 da manhã. Os demais eleitores não estão proibidos de votar durante este período, mas preferencialmente devem votar após as 10 horas. Esse ano haverá quatro mesários por sessão, mesmo com a série de medidas adotadas pela Justiça Eleitoral a algumas restrições. A Justiça Eleitoral confirma que todas as precauções estão sendo tomadas para a segurança dos eleitores. Mas alerta, caso o eleitor esteja no dia da votação sentindo algum sintoma relacionado à Covid-19, fique em casa, não vá votar. No Brasil, quase 148 milhões de pessoas estão aptas a votar na eleição deste ano. No Maranhão, são mais de 4 milhões e meio de eleitores. Nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores. E lembrando aos eleitores saírem de casa para votar com máscara. e todos os que tenham essa disponibilidade, que levem a sua própria caneta, com o que se minimizará quase que integralmente o risco de qualquer tipo de contágio. É o que esperamos. As reportagens dessa edição, você sabe que pode rever no portal MA10. Vá também nas redes sociais da TV Difusora e interaja com a gente. Faça como Josué Nobre, que nos acompanha de Belo Horizonte, e o Nilson Pires, do Rio de Janeiro. Obrigado pela participação. O Jornal da Difusora fica por aqui com imagens ao vivo da Avenida Ferreira Goulart, aqui em São Luís. A avenida que homenageia o poeta que, se estivesse vivo, completaria 90 anos hoje. Uma ótima noite para você e até amanhã. A avenida Ferreira Goulart, aqui em São Luís. A avenida Ferreira Goulart, aqui em São Luís.